Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da nossa série sobre o livro Segredos da Mente Milionária. Hoje a gente vai entrar no oitavo arquivo de riqueza, que é para um número gigantesco de pessoas, uma grande dificuldade. Eu já contei a minha história aqui no canal, para mim era uma tremenda dificuldade, algo que me fez passar por muitas dificuldades mesmo. E pode ser que você tenha essa dificuldade também, e se você tiver, enquanto você não eliminar isso, dificilmente você vai conseguir melhorar a sua situação financeira. E esse arquivo diz o seguinte, as pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Vamos ver o que diz o primeiro parágrafo aqui, olha. Não gostar de autopromoção é um dos grandes obstáculos ao sucesso. Em geral, quem reage negativamente a vendas e promoções está na pior. É óbvio, como alguém pode obter uma receita significativa com o seu próprio negócio ou como representante de um, se não está disposto a deixar os outros saberem que ele, o seu produto e o seu serviço existem? No caso de quem é empregado, se a pessoa não divulgar as próprias virtudes, outro funcionário que se dispõe a fazer isso passará rapidamente à sua frente na hierarquia da empresa. Olha só como isso é importante. E aqui, o que eu mais gostei é que pega aqui todos os níveis, né? Porque quando se fala em venda, normalmente, fala assim, ah, mas eu não trabalho com venda, eu não sou vendedor. O meu negócio aqui é prestar serviço, sei lá, como mecânico, ou eu sou pintor, eu não trabalho com venda. Você trabalha com venda, é óbvio que você trabalha com venda. Ah, mas eu não tenho um negócio próprio, eu sou empregado, eu trabalho em uma determinada empresa. Mas você precisa se vender também, como ele falou aqui. Se você quer aumentar o nível na sua empresa, se você não se vender, é impossível que isso aconteça. Impossível. Então, aqui já quebra essa desculpa que normalmente se tem de que, ah, isso aí não é para mim porque eu não trabalho. Agora, absolutamente, qualquer pessoa que deseja prosperar, ela precisa se autopromover. E aqui ele cita três principais motivos do porquê que boa parte das pessoas tem essa dificuldade. Então, cita aqui, olha. Primeiro, talvez no passado você tenha tido uma experiência ruim com alguém que tentou lhe vender algo de maneira inadequada. Essa pessoa pode ter forçado a barra, aborrecido você num momento impróprio ou se recusado a aceitar um não. O que importa, em qualquer caso, é reconhecer que este episódio ficou para trás. Prender-se a ele não é útil hoje. Segundo motivo. Pode ser que você tenha vivido uma experiência decepcionante tentando vender algo a alguém que não estava nem um pouco interessado no seu produto. Nesse caso, a sua aversão a se promover é apenas uma projeção do seu próprio medo do fracasso e da rejeição. Repito, o passado não é necessariamente igual ao futuro. E o terceiro, talvez a sua resistência se origine de uma programação transmitida por seus pais. Muita gente aprende que é falta de educação vender o próprio peixe. Mas no mundo real dos negócios e do dinheiro, se você não vender o seu próprio peixe, ninguém fará isso no seu lugar. As pessoas ricas dispõem-se a exaltar as próprias virtudes e os próprios valores a qualquer um que queira ouvi-las e quem sabe fazer negócio com elas também. Então, provavelmente, se você tem essa dificuldade, você se encaixa em um desses três aqui. E olha só, aqui cita também um trecho onde ele fala de Robert Kiyosaki, que é autor de Pai Rico, Pai Pobre. Diz assim, olha. O que quer dizer que a pessoa que escreve um livro, se ele for um escritor esplêndido, mas se ele não souber vender um livro, se ele não souber escolher um bom título para o livro, ele não vai conseguir vender, então por mais que seja ele maravilhoso o que ele faz, não vai adiantar nada. Se tivesse que escolher uma coisa, óbvio que o melhor é ter as duas, é melhor ele ser um escritor mais ou menos e saber vender bem, do que ser um escritor ótimo e não saber vender. É óbvio que é o melhor possível, é ser um ótimo escritor e também saber vender muito bem, é óbvio. Mas esse princípio aqui quer dizer realmente a importância da venda. Então, pegue isso e aplique para você o que você é. Você é um mecânico, um eletricista, um coach, um médico, enfim, independente do que seja, além de ser um excelente profissional, isso é óbvio e é mais do que obrigação, você precisa também se vender. E é claro que esse se vender aqui é do lado positivo da coisa, né? O se vender pode ter uma conotação negativa, mas o que está falando aqui é você mostrar para o seu público que você pode, que você consegue ajudar ele a resolver algum problema específico. Indo um pouco mais para frente aqui, ele diz o seguinte, olha, o ponto crítico nessa questão não é se você gosta ou não de se promover, mas por que precisa fazer isso. Tudo se resume às suas crenças. Olha só que pergunta, perguntas para você refletir. Você crê de verdade no seu próprio valor? Acredita de fato no seu produto ou serviço? Você está inteiramente seguro de que ele beneficia as pessoas para as quais está tentando vendê-lo? Se você tem certeza do valor do seu produto, por que escondê-lo de quem necessita dele? Aí ele coloca um exemplo aqui, olha, Suponha que você vendesse um remédio para artrite e encontrasse uma pessoa que sofresse dessa doença. Você ocultaria dela? Esperaria que ela lesse a sua mente e adivinhasse que você tem um medicamento que pode ajudá-la? O que pensaria de um indivíduo que por ser tímido, medroso ou bacana demais para se promover, não oferecesse uma oportunidade de melhora a alguém que sofre? As pessoas que desconfiam da autopromoção costumam não acreditar de forma plena nas suas capacidades e nos seus produtos ou serviços. Então, isso aqui é para você refletir. Se reflita nisso. Se você tem essa dificuldade, obviamente, né? Se você percebe, poxa, eu tenho dificuldade em me vender, né? Se é um serviço ou se é um produto, se é uma oportunidade. Eu falo aqui de pessoas que eu já tive mais contato com o pessoal de marketing multinível que oferece uma oportunidade. Eu tenho dificuldade nisso? Sim. Aí por quê? Você precisa se conscientizar. É porque, será que eu acho que esse produto que eu ofereço realmente é bom? Ou será que o meu serviço realmente é bom? Sim, é bom. Então, onde está o problema? O problema está na sua autoconfiança. Você não confia que você, sei lá, que você pode mostrar aquela oportunidade para a pessoa que, sei lá, teria outras pessoas que fariam isso melhor que você. Enfim, é preciso você se conscientizar disso. É preciso. Isso aqui é importantíssimo. É importantíssimo. Leva muito a sério isso. E é uma dificuldade que boa parte das pessoas tem. Boa parte. Mesmo pessoas que trabalham com venda direta mesmo, com público ali, sei lá, numa loja de calçados, loja de roupa, qualquer coisa do tipo. A pessoa não sabe vender. Não sabe porque muitas das vezes tem esses bloqueios internos. E aí, antes de passar aqui para a declaração e as ações, aproveitando o gancho aqui, eu vou falar um pouco aqui do meu trabalho. Pode ser que se você já me acompanha há algum tempo, você sabe exatamente o que eu faço. Mas nessa série aqui, como é a série de um livro, um livro muito conhecido, provavelmente muitas pessoas conhecerão aqui o canal através desses vídeos. E pode ser que a pessoa não me conhecesse anteriormente. Então, o que eu faço? Eu sou reprogramador mental. O que o reprogramador mental faz? Tudo começa na sua programação. Na programação que você tem na sua mente. A gente conversou sobre isso aqui na primeira parte do livro. Então, o meu trabalho é mudar essa programação. Tirar bloqueios, coisas negativas que realmente impedem as pessoas de alcançar aquilo que elas querem. Basicamente, o meu trabalho é esse. Existem diversas formas de fazer isso. Diversas técnicas de reprogramação mental. As que eu utilizo atualmente é através de mensagens subliminares. Que são mensagens que entram direto na mente subconsciente. É a forma mais fácil e rápida de inserir ou retirar algo na mente de uma pessoa. Pelo menos que eu conheço. E isso pode ter qualquer aplicação. Absolutamente qualquer. Para você ter uma ideia realmente do que é isso, se você não conhece ainda. Eu vou colocar aqui um trecho de uma reprogramação que usa de mensagens subliminares. Por que você se sente tão à vontade em ter muito dinheiro? Por que você gosta tanto de ganhar dinheiro? Por que? Por que agora você sente que nasceu para ganhar muito dinheiro? Por que eu e a liberdade financeira somos um? Por que as pessoas que te amam de verdade ficam tão felizes em você ser uma pessoa próspera? Por que? Por que é tão bom você estar rodeado de pessoas prósperas? Por que? Por que você tem tanta certeza que independente da situação do país, sua prosperidade aumenta cada vez mais? Por que? Por que eu e a prosperidade são um aluno? Por que você se sente tão confortável em se autopromover? Por que? Bom, você percebeu aí que tem algumas mensagens que você entende e outras não. E a intenção é exatamente essa. Especialmente as mensagens aí que você não entende, elas entram direto para sua mente subconsciente. Nesse áudio contém diversas técnicas diferentes. Existem sugestões diretas. Existem aformações. Se você já acompanha o canal, você sabe exatamente o que é isso. Existe também uma linguagem simbólica que somente a mente subconsciente entende. Esse trecho em específico, ele é uma parte de um áudio completo que tem o objetivo de eliminar crenças limitantes sobre dinheiro e inserir crenças fortalecedoras. Exatamente isso que a gente está estudando aqui. Então, se você já está acompanhando aqui a série, você já percebeu que você precisa disso, mas pode ser que você fale, poxa, mas como que eu consigo colocar isso na prática? Como colocar essas ideias aqui na minha mente? Essa é particularmente a forma mais fácil e rápida que eu conheço. Você percebeu, por exemplo, uma aformação que diz o seguinte, por que você se sente tão confortável em se autopromover? Quando você vai ouvindo isso, a sua mente aceita isso. Então, por exemplo, se você percebeu, poxa, eu tenho dificuldade em me autopromover, essa reprogramação vai mudar a sua mentalidade com relação a isso. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui um link aqui embaixo, para você realmente conhecer esse projeto chamado Reprogramação Subliminar. E você vai perceber como que essas ideias, tudo isso que a gente está conversando aqui, pode ser inserido na sua mente de forma praticamente automática, apenas ouvindo esses áudios de reprogramação. E se você já está usando, diversas pessoas já estão usando os áudios, se você é uma dessas pessoas, deixe um comentário aqui, por favor, falando o que você está achando, se realmente está sendo útil para você. É bom que isso serve até como prova também para outras pessoas que não conhecem ainda esse trabalho. Beleza? Bom, finalizando aqui então a parte do patrocínio, vamos finalizar aqui o vídeo falando a declaração. Qual que é a declaração que ele sugere aqui nesse caso? Promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Eu tenho uma mente milionária. Essa é a declaração. E ele cita aqui também duas ações. Primeira ação, dê uma nota de 1 a 10 ao produto ou serviço que você está oferecendo atualmente, ou pensando em oferecer, de acordo com o grau de confiança que tem nele. Se a nota for de 7 a 9, faça uma nova avaliação com o objetivo de elevar o seu valor. Caso o resultado seja igual ou inferior a 6, pare de oferecê-lo e comece a trabalhar com algo que você realmente acredite. Olha que fantástico isso. Aplique isso. Aplique isso. 2. Leia livros e faça cursos de marketing e vendas. Torne-se um especialista nessas áreas, capaz de vender o seu produto ou serviço com sucesso e total integridade. Beleza? Gente, esse capítulo, se for o caso, ouça aqui de novo. Ouça de novo. Isso é importantíssimo. Essa questão é importantíssimo e, como eu estou dizendo, é um fator que muitas e muitas e muitas pessoas têm dificuldade. Então, se for o caso, ouça aqui de novo e tome a decisão de mudar isso. De ser uma pessoa que goste e que tenha facilidade de se autopromover. Beleza? É isso. Forte abraço. Até amanhã no próximo vídeo. Até amanhã no próximo vídeo.